Manhã de domingo no Tênis Clube de Presidente Prudente, nós estamos com o Fábio, gerente executivo aqui do Clube Fábio, começando mais uma edição do Bom Dia Tênis Clube. Tudo bem, Luiz? Mais uma edição do Bom Dia Tênis Clube, aproveitando esse clima frio, né, que normalmente é muito calor, mas nós nos preparamos para esse período aí que a gente já sabia que as previsões do tempo já estavam alertando que ia estar um friozinho e até uma chuva, mas ainda bem que não está chovendo e o associado está chegando, tem muita coisa acontecendo aí hoje no clube e vai acontecer até o final da tarde, agora a partir do meio-dia já vamos liberar aí o almoço com super aparador aí com o Bife Virtudes, a partir das 13 horas música ao vivo com a Elie Guimarães e o Lice Souto, então assim, quem não está pode vir que ainda dá tempo de curtir um dia muito gostoso aqui no clube. Esse almoço de domingo aqui no Tênis já virou tradição, né, com essa qualidade que o Virtudes oferece, dezenas de opções entre saladas, pratos quentes e sobremesas, e hoje especialmente aí essas dois grandes nomes da música de Prudente, a Elie e o Lice, que sempre atraem, né, multidões por onde passam. Todo mundo convidado então, está começando o almoço, a partir das 13 horas tem o show, mas o show, a pipoca, o algodão doze vai a tarde inteira. Vai a tarde toda, e assim, pode vir que aqui o ambiente é coberto, né, é um ambiente agradável, gostoso. No salão social nós disponibilizamos alguns brinquedos infláveis para as crianças, que já estão brincando lá. Então assim, pode vir, curtir com a família, que o ambiente é agradável e dá para atender todo mundo aí com a qualidade e o carinho de sempre. Nesse momento está abrindo um sol forte aqui, inclusive, né, tá, sol aparecendo ali, veio a chuvinha ontem que estava precisando, deu a limpada no ar, né, e hoje todo mundo convidado para vir para cá. Vem para cá. Obrigado, Fábio.